Olá pessoal, boa tarde. Espero que sejam todos bem. Meu nome é Victor e eu sou responsável de eventos no Reactor São Paulo. Obrigado a todos por se juntarem a nós neste evento ao vivo. É uma mesa redonda, com experiências reais, mostrando o que funciona, o que não funciona e quais são os principais pontos críticos que você deve prestar atenção ao criar sua própria startup. Em seguida, teremos uma oportunidade para perguntas e respostas no final do evento. Antes de começarmos, algumas informações para compartilhar. Peço que leiam o código de conduta da Microsoft. Resumidamente, que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Caso alguém não tenha feito o check-in neste evento, peço que façam no link que eu vou disponibilizar em breve no chat, informando o ID do evento, 14154. Ao realizar o check-in, você vai receber links com conteúdos para sessões dessa série de eventos. Algumas orientações. O evento é gravado ao vivo e vai estar disponível no nosso canal do YouTube nas próximas 48 horas. Fiquem à vontade para utilizar o chat para dúvidas, perguntas, comentários ao longo do evento. E eu também vou compartilhar com vocês dois links no chat. Um é para vocês, se ainda não fazem parte, a nossa página do Reactor no Meetup. E o outro, para quem estiver interessado em receber a newsletter mensal com todas as informações e sessões do Reactor. E ao término do evento, peço que respondam nossa pesquisa de satisfação. Então, vamos lá. Criando uma startup do zero a um, passo a bola para a host de hoje, Viviane Ribeiro. Perfeito, muito boa tarde, muito bom dia, dependendo do horário, muito boa noite, dependendo do horário de quem estiver nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão da nossa série. E hoje nós vamos falar sobre como criar uma startup do zero a um. Essa sessão vai ser transmitida em português e posteriormente vai ser adicionado legendas em português, inglês e espanhol. Hoje nós temos uma mesa redonda que está fantástica e eu, como sempre, com imensa alegria, com imensa prazer, uma honra estar aqui com cada um de vocês. Eu vou pedir para cada um deles se apresentar, embora eu não me apresentei ainda, né? Então, para quem não me conhece, meu nome está aqui, Viviane Ribeiro, sou MVP, RT, sou empreendedora, sou especialista em toda parte, todo por lá de Data Analytics, Data Science, que eu amo de paixão. E eu vou pedir agora, para a gente começar a nossa mesa redonda, para que os nossos palestrantes convidados se apresentem. Então, na nossa mesa redonda, nós temos Aline Lefol, que é fundadora e CEO da LILU. Nós temos Renata Tomazelli, que é fundadora e CEO da UFU Health. Nós temos Fabrício Ruzet, que é CTO da VX Blue, crédito consignado. E nós temos o Glauter Januzzi, que ele trabalha na Microsoft, como MVP, Latin America Community Lead, é empreendedor social e fundador da Atitude Infinita, mentor e escritor best-seller. Vamos começar com a Aline? Aline, por gentileza, nos dê o seu A da graça e se apresente para a gente. Seja muito bem-vinda. Olá, Aline. Oi, Aline, você está no mute. Desculpem. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Viviane. Gostaria de agradecer a você, em nome da Microsoft, a toda a equipe, aos colegas que estão presentes, por essa oportunidade de troca. E, claro, a nossa audiência que está aqui assistindo, né? Que a gente vai trocar muita coisa interessante aqui. Cumprimento também os colegas da mesa redonda. E me apresentando. Eu sou a Aline Lefol, a fundadora da LILU. A LILU é uma startup que entrega serviços PET na casa do cliente. A gente leva comodidade e praticidade para os tutores de PET, que, através da tela do celular, conseguem contratar um serviço de banho, tosa, passeio, adestramento, hospedagem pelo celular. E recebe, em casa, um prestador de serviço que vai entregar o serviço lá na conta, sem o tutor precisar se deslocar, né? A gente costuma dizer que nós somos a Cingu para os PETs. E somos uma empresa que transforma. Transforma a forma com que os tutores contratam serviços PETs, transforma a vida dos PETs que têm o direito de receber um serviço com menor estresse. E transforma a vida dos nossos prestadores de serviço, que têm a oportunidade de trabalhar o rendimento, né? Quanto mais trabalha, mais recebe. E ter uma agenda aí mais flexível. Então, muito prazer. Eu sou a Aline, fundadora da LILU. Perfeito. Muito obrigada, Aline, por fazer parte da nossa mesa redonda, por estar aqui dedicando o seu tempo para compartilhar um bom tanto das suas experiências. Muito obrigada. Nosso próximo convidado, Fabrício Guzetto, que é CTO da BX Blue. Fabrício, seja bem-vindo. O prazer é meu, Viviane. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui. Eu adoro falar sobre esse assunto. E é um prazer estar em meio a tantas pessoas incríveis. Me apresentando. Todo mundo me chama de Fabs. Eu sou CTO e um dos fundadores da BX Blue. A BX Blue é uma plataforma que ajuda as pessoas a encontrar e contratar o melhor crédito consignado disponível para elas no mercado. Então, essa é a forma de crédito pessoal mais barata disponível hoje no Brasil. Está disponível uma grande faixa da população. Recentemente, a gente teve algumas mudanças de regulação. Então, a gente está saindo aí de um terço da população endereçada para quase dois terços da população brasileira ter acesso a esse crédito. E, sendo tão barato, a nossa missão é ajudar as pessoas a navegar nesse universo, encontrar a melhor opção e ajudar elas até a aquisição desse tipo de crédito. A gente faz tudo isso com tecnologia. Excelente. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, Fabrício. Nosso próximo convidado, Glauter. Glauter, se apresenta para nós. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Viviane. Parabéns aí pelo evento. Bom, Glauter Januzzi, estou há 14 anos na Microsoft. Atualmente, à frente da comunidade de MVPs, que são os profissionais mais valiosos, que recebem um prêmio, assim como a Viviane, exatamente por compartilhar conhecimento. Fora da Microsoft, sou professor. Tive algumas aventuras com startups, tanto no Brasil quanto no Vale do Silício também. Então, a ideia hoje aqui é agregar, compartilhar, trocar ideias e estar sempre aprendendo e conectando com vocês que estão aí participando através das perguntas também e com esse grupo maravilhoso aqui, esses colegas que eu estou conhecendo também, tendo o prazer de compartilhar esse painel aqui hoje. Obrigado pelo convite, Vivi. Eu que agradeço a ser nossa presença. Muito obrigada, Glauter. Renata Tomazelli. Renata, cadê você? Oi, Viviane. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Viviane, todo o pessoal que está aí nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Renata Tomazelli, sou CEO e fundadora da You Feel Health. Nós somos um aplicativo de cuidados e de saúde mental. Aliamos tecnologia com atendimento profissional para realizar diagnósticos, tratamento e prevenção de ansiedade e depressão. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos lá bater um papo. Perfeito. E a minha primeira pergunta que eu quero trazer para vocês e que eu acho que muitos dos que estão nos acompanhando aqui querem saber também. Aliás, deixa eu já avisar a todo mundo que nos acompanha que tenha vontade para ir postando perguntas aqui no chat. E no final a gente vai ter 10 minutos para que anei. Tá bom? Vão participando aí com a gente. Nos sinalizem de onde vocês vêm, se vocês já têm startup, estão querendo iniciar na área, que a gente também quer saber o público que está nos assistindo aqui. Primeira questão. Deixa eu direcionar essa pergunta para a Aline, começando aqui em ordem alfabética as questões. Aline, como é que foi o teu start, assim, dentro da tua startup? Conta para a gente um pouquinho do teu início, né? O que que te levou a sair desse zero ao um, né? De ter o teu negócio, de você ter a ideia e estruturar dentro de um business, né? E quais foram os principais desafios que você encontrou no início? Maravilha, Vivi. Vamos lá. A ideia, ela surgiu muito de uma dor de mercado que eu mesma tinha, né? Eu trabalhava muito durante a semana, ainda trabalho, tenho esse perfil, e de 8 às 18 horas eu não conseguia levar meu pet a uma loja física, e ao final de semana, quando eu tentava, estava sempre muito lotado. E eu trabalhei nas principais capitais do país, Vivi. E por onde eu passei, eu nunca conseguia um modelo, algum formato que atendesse, né? Os meus pets. E depois de passar por uma situação traumática, onde a minha pet sofreu mal-status dentro de uma loja física, ela voltou com uma queimadura na cabeça para casa, eu fiquei muito incomodada com o formato tradicional que a gente tem hoje, né? E prestando cada vez mais atenção nessa entrega. Os pets chegam em casa depois do banho, depois que vai para a loja física, exaustos emocionalmente de tanto estresse que eles passam ali dentro. E aí eu pensei, poxa, eu sou tão apaixonada pelo modelo da Uber, por que que não existe algo parecido para entrega de serviços pets? Matei o mercado, procurei entender se tinha alguém já fazendo isso, não existia. Eu estava gerente de um centro tecnológico de manufatura avançado, onde grandes projetos saíam para grandes empresas, eu via os projetos saírem do papel e se transformarem em projetos reais, e eu sempre afirmava para mim, um dia eu vou transformar a minha ideia no projeto. E foi aí que eu resolvi desenvolver a ideia que eu tive, depois que eu tive um acidente doméstico e fiquei 15 dias em casa, nesses 15 dias eu montei todo o projeto, eu estruturei tudo num PowerPoint, contratei um desenvolvedor para desenvolver a solução e comecei a testar no condomínio onde eu morava. Então, assim, o que para mim foi mais fundamental para conseguir tirar a ideia do papel e torná-la uma ideia, uma empresa, uma setup, sem sombra de dúvida, foi o planejamento de tudo que eu precisava ter, identificar, primeiro, se eu resolvia realmente uma dor de mercado, se os outros tutores de pet realmente tinham essa mesma dor que eu, com dificuldade de contratar e ter um serviço bacana, empático, e fazer isso, de alguma forma, virar um teste, ouvir os clientes, se para eles também fazia sentido e colocar em prática, né? Até porque a perfeição, ela não substitui uma boa execução. Então, a gente tem que planejar, mas executar. Excelente. Até porque não existe aquele produto pronto, perfeito, né? Você vai aperfeiçoando o produto, e eu acho que a gente nunca atinge a perfeição, porque a gente vai sempre renovando, sempre vão surgindo novas ideias, sempre novas questões que a gente sabe que a gente pode ir adaptando e melhorando o produto. Então, esse primeiro passo de, exatamente, sair do planning, né? Do planejamento e ir para a execução, ele é muito importante. E aqui, ao longo do que você veio me contextualizando, eu identifiquei alguns pontos chaves, né? Então, primeiro, você teve uma ideia, né? Tem um ensaio que, por muitas vezes, é até, é quase que um feeling, é um sentido, é algo que, assim, não é palpável, por vezes, né? Mas que você sabe que aquela ideia que você quer executar, e aquele produto, e aquele serviço que você vê, que tem um encaixe ali, né? Que você está resolvendo um problema que existe no mercado, e você consegue identificar uma solução, ou um serviço que contribui para resolver aquele problema, aquela necessidade específica. E, a partir daí, você teve todo um planejamento, você chegou a montar um estudo da empresa, o plano de... Eu montei todo o plano, né? Eu fiz mapa mental, eu trabalhei o Canvas, todas essas ferramentas que a gente trabalha para a estruturação de projetos, eu já fazia para os projetos científicos desse centro tecnológico, eu sou doutora na área de química, então, todo esse aprendizado, né? De ter publicado nacional e internacionalmente, ter montado esse projeto de doutorado, enfim, eu trouxe para a área de business, e, feito isso, eu me organizei, pedi da emissão do meu emprego, onde eu estava, me mudei para São Paulo, e vim na cara e com a coragem, para implantar o nosso trabalho. Esse é um outro ponto, muito importante, que é essa questão, dessa virada de chave, que eu acho que muitos se questionam, que é o principal desafio, viver em que momento, que eu saio do meu emprego, que eu tenho ali meu salário fixo, que está entrando, que está dentro da minha zona de conforto, e eu realmente me aventuro para algo que eu não sei se vai dar certo, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio quando você empreende. E deixa eu comentar uma coisa para vocês, quando eu abri a minha primeira empresa, eu não fui organizada como você, né? Eu tive o feeling, era algo que eu queria muito trabalhar, as empresas que eu atuava na época, elas não queriam entrar naquele nicho que eu queria, que era essa parte da Itanalytics, data science, muitos anos atrás, então, ainda era algo muito que o pessoal olhava, não é o momento, não tem mercado, e foi aí que eu iniciei o meu negócio, sem muito plano de ação, tá? Eu tive aquele insight, aquele feeling, de repente eu conversei com uma pessoa que também queria iniciar na área, e a gente iniciou junto essa empresa, inicialmente ainda tocando em paralelo com o trabalho que eu tinha, e posteriormente fazendo a imersão 100% com foco no negócio no decorrer. E o que você recomenda? Que nem você teve essa virada de chave. O que você recomenda para as pessoas? Que momento que você sentiu que realmente você conseguia fazer essa virada? Você teve algum cuidado em relação à questão de fluxo de caixa, ou até ter um plano B, caso não dê certo? Como é que foi? Conta um pouquinho disso para a gente. Olha, as pessoas realmente perguntam muito qual o momento certo. O que eu, o Sumpras é, se organiza para isso. Eu me organizei com seis meses de antecedência, eu reduzi todas as minhas despesas ao necessário para seguir. Eu fiz uma reserva de emergência, e aí eu vim para São Paulo para realmente implantar aqui. Então, uma coisa que precisa estar clara é, ninguém vai conseguir implantar e fazer uma startup de sucesso se não tiver 100% do tempo nela, pelo menos em um período. Eu não comecei 100%, mas seis meses depois, que eu identifiquei que eu realmente resolvi uma dor de mercado, eu dei o salto de confiança. Quem é empreendedor já é resiliente por natureza. E empreendedor tem que tomar risco. Se você não dedica 100% do seu tempo e não investe os seus recursos, o seu patrimônio, a sua ideia, dificilmente uma terceira pessoa vai investir também. Então, você é o primeiro que precisa dar um passo. E aí, o que eu falo é, se organize, planeje, tenha certeza, valide a dor de mercado que você resolve, tenha certeza que essa dor realmente é uma dor latente, e aposta e vai. O pior que vai acontecer para você é você ter que voltar para o mercado de trabalho e voltar a ter uma mesma posição da que você tinha anteriormente, porque o que você alcançou até ali, você não perde, né? O meu título de doutorado, eu não perco. A experiência que eu tive enquanto gerente, coordenadora e gestora de grandes empresas, eu não perdi. E eu estou investindo hoje na minha própria empresa. Se por algum motivo der errado, eu é tomo para o mercado de trabalho. O momento atual que eu estou é o mais difícil, é o de maior risco, é onde eu largo os meus privilégios, o meu salário mensal, a minha renda mensal, e passo a me dedicar 100% do tempo nessa startup. Eu costumo comparar a estudar para concurso, a estudar para vestibular. Se você não se dedica, né, com realmente o tempo e toda a energia, você não vai conseguir fazer virar. Haja visto as estatísticas que mostram o quanto de startups, e o quanto de empresas não dão certo ali nos três primeiros anos, porque realmente o empreendedor precisa ser resiliente e abrir mão de certos confortos, visando o retorno a longo prazo e não no curto atualmente. Perfeito. Eu vou discordar em alguns pontos, tá? Eu acho assim, e aí trazendo um pouquinho da minha visão, que nem você falou aqui, você vai, faz toda a imersão na parte da startup, e no máximo você vai voltar para o mercado de trabalho. Nem sempre é assim, tá? Eu sei de histórias de pessoas que perderam muito dinheiro porque não tiveram uma assessoria jurídica, não tinham conhecimento na hora da elaboração de um determinado contrato. E claro, depende muito o tipo de serviço e negócios que você está se envolvendo. Então, por vezes, às vezes, uma falta de senioridade, não definir um contrato, na execução, você pode acabar como empreendedor perdendo muito dinheiro. E como empreendedor, a gente corre muito risco o tempo inteiro, né? E existe um exercício que eu sempre fiz para mim, né? Porque eu, quando eu comecei a empreender, eu tinha um filho pequeno. Hoje meu filho está grande, quase um oi, mas na época ele era um filho pequenininho, dois, três anos. Eu sendo mãe solteira, para mim, algo que muitos homens que eu já conversei que são empreendedores, que eles vão, fazem, é, às vezes, eu escuto assim, eles super se arriscam em muitas coisas e por isso, porque o risco está diretamente associado ao quanto você ganha. Então, você cresce muito conforme você vai arriscando. Mas, por vezes, eu identifiquei que na minha jornada eu não podia correr esse risco, eu não podia me dar esse luxo. Então, eu sempre fui dando daqui a pouco passos menores na minha jornada, mas sempre assim com muito cuidado, porque, sim, existe um certo risco aqui, alguns bons riscos que a gente assume como empreendedor, é que pode ser que você não volte no degrau anterior de ser empregado, pode ser que você saia daqui com uma dívida muito grande. Então, acho que só esse ponto ali que eu vou divergir um pouquinho da tua opinião. A minha filha é bem pontuada, eu estou trazendo um pouco da minha experiência, mas sempre vamos ver outros olhares também. Exato, e o teu caso aqui, pelo que eu estou vendo, é um caso de sucesso, você não teve grandes problemas nesse sentido, mas conversando com muitos empreendedores, eu já participei de conversas que realmente... A estatística, ela é cruel, né? Se você ver o quanto de empreendedores que realmente fazem virar, o percentual é baixo. Então, é esse risco que você está correndo. Agora, você precisa tomar as precauções, entender se realmente você resolve uma dor de mercado, ter uma boa assessoria jurídica para fechar os contratos, ser bastante responsável, fazer a gestão direitinho, tudo isso são fatores muito importantes. Verdade. Muito obrigada, Violine, pela sua opinião aqui. Deixa eu chamar agora um pouquinho o Fabrício. Fabrício, conta para a gente um pouquinho da tua experiência e dentro disso que a gente acabou de discutir, qual seria o ponto que você traz para a gente que você pode estar discordando da nossa opinião, fica super à vontade para discordar e colocar o seu ponto de vista. E também, daqui a pouco, insights de questões, decisões que você tomou e que hoje você não tomaria, né? Que você viu e hoje você faria diferente. Tanto que funcionou, né? Mindsets que funcionaram como mindsets que podem, porventura, não ter funcionado que hoje você vai aplicar e você dizia eu faria diferente se eu estivesse iniciando o meu primeiro negócio novamente. Tá bom, ótimo. Eu estou empreendendo já faz mais de 15 anos. Então, eu acredito que eu já risquei vários itens aí do não se deve fazer nunca nessa vida, né? Acho que o que eu posso trazer de experiências que eu tive que foram ruins e que, por exemplo, na experiência da Bichu eu consegui corrigir são muito importantes assim, do passado. A primeira é eu nunca me senti uma pessoa apta a empreender sozinho. Eu sou uma pessoa extremamente técnica, eu adoro a pessoas, né? Mas acho que empreender sozinho é uma aventura muito difícil, né? Por causa de todo o risco que a gente conversou aqui é sempre bom você ter outra pessoa para você dividir essa carga e manter em xeque. Claro que tem diversas pessoas que ajudam nesse caminho. E nesse dividir você vai buscar sócios você pode errar de diversas formas, né? E para mim uma lição que ficou muito clara da minha primeira vez que eu empreendi eu empreendi de um jeito bastante inocente era com amigos de faculdade e era um número muito grande de pessoas eram seis sócios na empresa como um todo eu acho um número exorbitante, tá? Todo mundo desaconselha para mim o número ideal é você mais duas pessoas três acho que estavam de bom tamanho mas o principal é quando você vai formar esse grupo de sócios além de toda a sinergia e tudo que todo mundo te indica é combinar bem o que a gente quer então combinar bem aonde que a gente quer chegar alinhar isso com o momento de vida que você está alinhar isso também com o que é importante para cada um porque o que eu vivi com esse primeiro empreendimento com aquele seis sócios era todo mundo universitário mas cada um tinha condições de vida diferentes objetivos de vida diferente e ao longo do tempo a gente ficou muito tempo junto isso foi mudando e a gente não foi conversando e reconversando isso hoje, por exemplo no meio de estudos eu e os meus sócios a gente conversa e reconversa sobre o nosso momento sempre então a gente tem além dos nossos acompanhamentos na empresa a gente para pelo menos uma vez por mês para a gente discutir sobre isso se a gente está alinhado se não está porque a gente tem que rever o que a vida vai passando e seu empreendimento tem que sobreviver a essas mudanças e você tem que reconversar então esse foi um dos pontos principais que eu aprendi e é um dos já tem todos os riscos dentro da vida de startup e questões societárias é um dos grandes matadores de empresas sabe o que eu costumo dizer eu costumo dizer que uma sociedade é muito pior que um casamento desculpem não quero muito pior não sentir não que o casamento é ruim o casamento funciona é muito bom para muita gente mas quando está errado é horrível olhar a parte da separação então toda vez que você pensar em entrar numa sociedade ou até daqui a pouco ficar de que entrar num relacionamento num casamento vocês tomem cuidado e pensem a primeira coisa gente eu acho que quando você está entrando numa sociedade você precisa pensar você precisa pensar e se der tudo errado porque a sociedade ela funciona bem enquanto está ali tudo estável ninguém está ganhando muito ninguém está perdendo muito a empresa pode no momento que a empresa começa a crescer e ganhar muito também se torna um problema quando você tem sócios porque tem questão de mindset às vezes tem um que está olhando só a questão financeira o outro quer olhar propósito e qualidade de entrega de trabalho um quer inovar o outro quer continuar fazendo da mesma forma porque estou ganhando dinheiro quero continuar então tem uma série de fatores ali que divergem especialmente quando você começa a perder muito dinheiro eu acho que esse é um exercício realmente é muito difícil você empreender sozinho então normalmente o start das empresas ela acaba acontecendo com alguém para complementar em daqui a pouco skills que você não tem ou para te ajudar a dividir todo o trabalho mas no decorrer você precisa entender muito bem se as pessoas que estão ali com você tanto elas podem te puxar para cima para melhorar como elas podem te puxar para baixo e isso é um fator um exercício muito importante uma vez também mas eu não vou compartilhar meus casos aqui senão eu vou tomar muito tempo da sessão e a sessão aqui é para ser de vocês mas perfeito mais algum ponto que você queira compartilhar com a gente de dica de ideia então assim emendando um pouquinho disso acho legal de falar para quem está começando então quando você entra você decide entrar nesse tipo de empreendimento você vai ter que decidir quais são os riscos que você está disposto a correr obviamente os riscos são muito maiores no começo em questão de taxa de sobrevivência vamos dizer assim mas o quanto você tem em stake vai aumentando ao longo do tempo quanto mais você vai criando patrimônio dentro da empresa e por exemplo no caso da investidor foi bem diferente das minhas outras iniciativas porque a gente decidiu a gente começou sem investidor nenhum e foi uma escolha nossa a gente ficou um ano e meio só os três sócios rodando e para a gente conseguir sustentar a empresa o que a gente fez foi parte dos sócios trabalhava part-time e a gente foi criando nossa capacidade nossa musculatura como empresa para a gente poder chegar onde a gente queria chegar até a gente conseguir bancar o nosso próprio salário e aí a gente falou assim agora acho que é o momento certo de a gente ir buscar o investidor para que a gente agora use o dinheiro do investidor para crescer a empresa e não mais sustentar a empresa e foi uma decisão muito importante primeiro porque ela envolve alguns riscos para quem já viu a gente brinca muito sobre as startups zumbis que é quando você trabalha part-time e você não depende do seu salário da renda da sua startup para sustentar ela é muito fácil você ficar mantendo ela durante um tempo e ela não evoluir então nós três a gente tinha como combinado da gente manter uma cadência de aprendizado tentar empurrar a empresa para a gente chegar lá na frente a gente estava toda vez a gente tinha uma cadência que a gente falava que era semanal então toda semana a gente tinha que estar aprendendo alguma coisa nova mexendo alguma coisa no business senão a gente achava que a gente já estava morto então a gente só estava fingindo que a gente estava brincando de tratar alguma coisa e foi assim durante um ano e meio a gente teve até oferta de investidores nessa época mas a gente foi bem firme e aí fica a interessante você ter esses combinados para a gente falar acho que agora não é o momento da gente levantar um investimento porque senão a gente vai dar um percentual muito grande e a gente está disposto a correr esse risco a gente pode até morrer a empresa nesse meio do caminho recusar esse investimento mas a gente acha que vale mais a pena a gente correr esse risco e deixar lá para frente então esse é um ponto que eu colocaria de uma experiência e acho que foi muito interessante com relação às outras as outras empresas normalmente tinha capital já de começo e essa acho que essa essa sede de fazer dar certo foi muito maior na VX por causa dessa característica que foi bem interessante para a gente perfeito perfeito muito obrigada pelas suas colocações viu Fabrício quero chamar agora a Renata Renata cadê você? Oi Renata compartilha com a gente agora quero saber do seu lado Renata o que que você tem e traz dicas para quem está iniciando e conta um pouquinho também de como é que foi o teu início essa virada de chave legal então Viviane eu gosto de falar que não existe um manual né porque eu acho que é super útil assim a gente ouvir a história de outros empreendedores fundadores e tudo mais eu acho que isso serve de inspiração mas eu acho que a gente não pode tomar isso como padrão né e a gente ficar pensando ah então eu tenho que fazer isso ou tenho que fazer aquilo né eu acho que tem coisas que funcionam para pessoas diferentes né você mesmo pontuou aí no bate-papo com a Aline inicialmente que existem pontos de vista diferentes né então eu acho que a gente tem que utilizar isso para se inspirar entender o que pode ser útil para nós naquele momento ou não então esse é o primeiro ponto assim que eu falo porque quando eu comecei a empreender eu comecei a conhecer um pouco mais sobre né o cenário das startups como que era esse início buscar apoio né para construir a minha startup tinha muito um perfil do empreendedor né e sempre que eu me deparava com coisas que eu não conseguia fazer ou que não estavam alinhadas com o meu perfil eu me questionava será que eu sou a pessoa então para fazer isso e aí ao longo do tempo eu fui entendendo que na verdade cada um de nós né tem as suas experiências tem a sua jornada tem a sua área que está atuando né que por exemplo eu que estou na área da saúde uma área muito específica então tem outras coisas que envolvem também e que as jornadas são diferentes então o primeiro ponto é que não existe um manual mas talvez a gente pode aprender em conjunto com as experiências que a gente já teve quando então a minha formação ela é em psicologia eu trabalhei por quase 10 anos dentro de grandes empresas em áreas de gente e gestão e aí lá em 2018 eu entendi que eu queria fazer uma transição de carreira eu queria fazer algo diferente da minha vida não sabia ainda que era aprender mas eu comecei a entender um pouco mais sobre esse contexto e explorar outras possibilidades né e foi nesse momento que eu saí de uma grande empresa né que tinha um funcionamento mais tradicional e eu me mudei para São Paulo então para trabalhar numa startup então eu não iniciei diretamente empreendendo eu fui para uma startup para entender um pouco como funciona quais são os primeiros desafios né e fui entendendo um pouco o contexto quando eu fui enfim eu fiz esse movimento eu comecei a entender que as pessoas estavam sofrendo muito eu comecei a perceber no meu meio assim tanto dentro das empresas como em função dos relacionamentos e as pessoas estavam sofrendo muito principalmente com questões de ansiedade e aí eu fui estudar um pouco mais né em função da minha formação e tudo mais a gente cuida das pessoas dentro das empresas né como gente de gestão olha para esses aspectos também e quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o problema que foi a primeira coisa que eu fiz antes mesmo de decidir empreender eu me deparei com alguns dados que foram assustadores né lá em 2019 ainda a Organização Mundial da Saúde ela já trazia né que o país é o país mais o Brasil é o país mais ansioso do mundo né nós temos o maior número de pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade e nós somos o segundo maior das Américas em casos de depressão e aí entendendo um pouco mais a fundo né o Fórum Econômico Mundial ele tinha feito uma estimativa de quanto que nós iríamos gastar até 2030 em decorrência das doenças psicológicas né então tem uma estimativa de que até 2030 a gente chegue a gastar até 6 trilhões de dólares em decorrência das doenças psicológicas só para vocês terem uma ideia isso é mais do que a soma das despesas com diabetes doenças respiratórias e câncer então assim tem uma estimativa né de que se tinha né já naquela época uma estimativa de que as doenças psicológicas de fato né seriam algo que estariam aumentando e que a gente precisaria ter um sinal de alerta aí logo depois na sequência disso né então eu fui entendendo um pouco sobre esse problema conhecendo um pouco mais sobre ele e eu entendi então que eu queria criar uma solução para isso aí eu fui para o Vale do Silício eu fui fazer uma imersão em startups lá para validar a minha ideia então eu participei lá de uma competição comecei a estruturar fazer a validação do problema construir a solução desenvolver um modelo de negócio treinar o pitch né que são as fases iniciais aí da startup participei dessa competição e nós ficamos em primeiro lugar nessa imersão de startups que a gente fez lá eu quero deixar bem claro que o nosso objetivo quando a gente fez essa imersão não era vencer a competição nosso principal objetivo era aprender tanto aprendemos que acabamos vencendo a competição e para nós isso foi um sinal de que a nossa ideia né ela teria aí uma certa validação né principalmente por a gente fazer mentorias lá a própria banca de jurados que nos avaliou era uma banca de lá então a gente entendeu que era um projeto que valia a pena seguir e foi aí então que eu comecei a estruturar os próximos passos né e aí Viviane tem um outro ponto que você comentou lá no início que logo depois então eu voltei para o Brasil comecei a entender quais os programas de aceleração que eu poderia participar né para estruturar mais a minha empresa e foi aí que eu me inscrevi para o programa de aceleração do Founder Institute e nós fomos selecionados e aí três meses depois a gente já estava no programa de aceleração e isso foi extremamente importante para a gente estruturar a nossa empresa né tanto os aspectos financeiros né a abertura da empresa os aspectos jurídicos enfim então nesse programa a gente teve todo um suporte para de fato constituir a empresa né e também desenvolver o nosso produto né que foi aí mesmo que a gente construiu o nosso MVP que a gente começou a conversa com os nossos primeiros clientes fez a validação do produto enfim então esse programa ele foi extremamente importante para que a gente pudesse evoluir aí construir um produto inicial e pudesse aprender de fato né que é o que a gente fala muito aí nas startups que é aprender validando colocando a mão na massa entendendo de fato o que funciona o que não funciona junto com os clientes então essa jornada inicial assim a gente sempre fala que nas startups a gente não constrói nada sozinho né a gente não pode ser tão grande também a ponto de não fazer as coisas acontecer mas a gente precisa de apoio de outras pessoas né então inicialmente esses aspectos eles foram bem importantes para mim entender um pouco mais sobre o problema decidi que era realmente isso que eu queria aprofundar e criar uma solução e aí eu fui entendendo quais seriam os passos seguintes né e depois nós graduamos no founder né conquistamos os nossos primeiros clientes fizemos o nosso MVP logo na sequência nós nos tornamos residentes do distrito em Nova HC que hoje é um dos principais hubs de inovação em saúde no Brasil e que nos dá suporte até hoje né tanto para conexão com mentores empresas né outras oportunidades que permitem que a gente enquanto startup continue se desenvolvendo então a minha dica assim se você está pensando em empreender ou estar nessa fase inicial é entender assim qual que é a tua jornada o que que você acredita né primeiro porque eu acho que é muito fácil a gente conhecer um monte e assim receber um monte de informações e se perder de fato do que a gente está fazendo do que a gente acredita então eu acho que o primeiro ponto assim a gente precisa ser original seguir o que a gente acredita que precisa ser feito e claro buscar apoio para que a gente possa fazer essa construção né então quais são as aceleradoras as empresas né quem que poderia nos ajudar a construir essa jornada que a gente quer e outro ponto que a gente sempre fala muito também é que a gente não tem o mapa inteiro né a gente está correndo a maratona mas a gente não tem o mapa inteiro então assim quais são os passos pelo menos se eu não tenho o mapa todo quais são os dois primeiros pontos que eu preciso chegar né então foi assim que inicialmente a gente foi construindo olha a gente tem uma ideia e num ano a gente quer estar aqui ok olhando para trás para a gente estar aqui o que a gente precisa fazer e construir e aí a gente foi desenhando aí os passos entendendo quem que poderia nos ajudar a construir esse caminho então eu acho que mais ou menos por aí essa foi a minha jornada foi o que funcionou para a gente e o que nos trouxe aprendizados então para a gente avançar e dar os próximos passos excelente eu adorei muito todos os pontos colocados teve um especialmente que me chamou a atenção que é essa questão que você falou do exercício de não se perder e da paixão né um certo dia eu ouvi de um antigo gestor meu que ele disse assim vive dá para ver que quando você fala de análise ciência de dados teu olho brilha que é algo assim que te toca tua alma teu coração então com certeza tudo que você fizer nessa linha vai dar certo que a partir do momento que você faz que desempenhar na qual você é apaixonado você tem paixão por aquilo o caminho do sucesso já está muito mais próximo porque nesse momento do empreendedorismo por vezes a gente passa por fases difíceis você precisa fazer não necessariamente o que você gosta porque você tem que ter vários papéis que você precisa desempenhar como empreendedor então a paixão pelo negócio pelo seu propósito é muito importante para te ajudar a seguir movendo né um outro ponto é esse exercício porque o mercado e a sociedade o mundo externo ele sempre tenta ir te posicionando do jeito que ele quer né e a gente precisa constantemente estar fazendo essa reavaliação esse exercício será que é esse mesmo caminho que eu queria estar tomando você recebe convites ofertas o tempo todo e por vezes convites essas ofertas estão te direcionando para um lado que não necessariamente é o que você quer ir então é muito importante ter essa estratégia e outro ponto fundamental que você mencionou é por vezes entrar em determinadas ações seja eu vou trabalhar nessa empresa porque eu quero adquirir esse conhecimento para o meu empreendedorismo ou porque vai me abrir portas x, y, z para a minha estratégia né ou que nem você disse ali você estava entrando num num como é que é na parte de apresentação ali para startups onde você estava recebendo também capacitação e aprendendo ao mesmo tempo então isso é uma estratégia fundamental importante né e qual que é o próximo passo às vezes a gente o que que acaba acontecendo quando a gente não executa e não concretiza é porque a gente olha e o negócio é muito grande né e aí tem muitas coisas que você não sabe nem tem ideia de como você vai fazer para chegar lá ou para executar aquilo qual que é o segredo divide aquilo em partes menores né você comentou ali vê qual que é o próximo passo pautável que você consegue executar traça o plano para daqui seis meses para daqui um ano para daqui dois anos e aí você vai caminhando um passo de cada vez de acordo com a sua jornada e com a sua caminhada muito obrigada pelos teus insights aqui viu Renata obrigada perfeita as suas colocações obrigada nem te dei chance para discordar mas depois a gente volta no final se vocês quiserem discordar porque é a vontade perfeito Cláuter Januzzi Cláuter que é autor escritor best seller tem dois livros não vamos lá dois livros acho que mais com foco em startup mas você já está escrevendo vários livros né Cláuter eu quero que você nos conte um pouquinho dos seus livros mas eu também quero que você nos conte da tua jornada porque além de você trabalhar na Microsoft de liderar uma comunidade de peso e fantástica você ainda é empreendedor social e aí você quebra um paradigma da sociedade que é muito interessante que todo mundo diz ou você empreende e segue nessa linha ou você trabalha e você é só funcionário só entre aspas a gente ser funcionário é muita coisa também mas você tem as duas linhas né o que você tem para dizer para a gente sobre isso como é que está sendo esse desafio de lidar com os dois lados então primeiro Viviane você falou dos dois eu tenho dois filhos e duas startups e alguns livros agora primeiro assim um bom exemplo eu sou leitor voraz de livros e um deles que eu li no ano passado aquele Originais ele exatamente o autor que é investidor também do Vale do Silício em diversos negócios ele já começa de cara quebrando um paradigma que é mostrando um plano de negócio que chegou até ele de dois garotos que estavam ainda terminando a faculdade e apresentando um negócio sobre óculos sobre medida para você pedir pela internet e o que veio a ser depois uma empresa chamada Warby Parker muito famosa e só que assim esses empreendedores mostrando para esse potencial investidor que é o autor do livro falou para eles do plano e tinha lá o plano B e C e o D não se não der certo isso aqui a gente vai fazer outra coisa e tudo mais vamos continuar trabalhando e aí isso na verdade ele acabou não entrando como investidor no negócio e depois o negócio acabou alavancando ele fala que foi o maior erro dele então eu queria começar o nosso bate-papo aqui para falar desse do zero até o um que hoje com a computação quântica não é só do zero ligar e virar um tem milhares de outros estados até chegar e a startup é isso de você idealizar ter uma solução e tudo mais até chegar a operar e estar sustentável de fato com investimento e gerando lucro no modelo de negócio isso leva muito tempo em resumo é super importante pegando o gancho do que a Aline comentou o Fabrício a Renata aqui é partir de um problema de fato que você está resolvendo porque você já vai ter um apelo para alguém querer utilizar o seu serviço o seu negócio a sua startup e também claro investir o outro ponto colocado pelos meus colegas também aqui é a paixão porque é isso que vai mover você continuar startup o Fabrício comentou um pouco ali é uma montanha russa num dia você termina o dia falando caramba tive ótimas conversas aqui com potenciais investidores parceiros clientes vamos ganhar uma bolada de investimento ganhamos um concurso tudo mais e aí no outro dia ou numa outra semana você está lá embaixo na montanha russa dizendo caramba não está dando nada certo não está entrando dinheiro não tem visualização de longo prazo de médio prazo nossa estratégia está meio devagar então assim altos e baixos mas o paradigma que eu queria quebrar logo de cara é que não tem regra não tem eu cheguei a acreditar num primeiro momento 2017 quando eu comecei a empreender em paralelo a minha carreira no Microsoft quando eu fundei uma startup social aqui no Brasil que virou uma associação sem fins lucrativos civil que é a Estúdio Infinita uma ONG lá no Vale do Silício com outros sócios também sociedade é sempre difícil como você falou realmente o pessoal até pediu aqui nos comentários aqui do YouTube pra você falar alguns causos também o pessoal está querendo ouvir mas é realmente uma jornada que começou da gente com uma outra com outro propósito mas a gente tinha uma ideia transformamos a ideia num negócio que foi com o Flirtark que foi o primeiro app de relacionamento de namoro utilizando realidade aumentada pra conectar pessoas e com um modelo de negócio totalmente diferente do que o Tinder oferecia por exemplo que era o principal do mercado a gente utilizando uma inovação que estava sendo lançada naquele momento pela Apple que era a realidade aumentada então assim time correto investimento chegando conseguimos atrair vários investimentos de investidores que conheciam a nossa reputação que compraram a ideia também da solução mas de novo dois dos sócios continuávamos trabalhando no caso na Microsoft tinha outro que estava dedicado somente ao negócio não tem regra pessoal dá pra você tem vários casos que eu poderia citar aqui de pessoas que largaram tudo e foram se dedicar a startup e tiveram êxito e outros que continuam em paralelo eu queria sair em 2017 eu falei já deu meu tempo de Microsoft 10 anos tem bastante coisa legal aqui já aprendi muito na empresa sou muito grato e vou agora me dedicar aos negócios só que o mundo gira e as oportunidades vêm e quando me ofereceram essa oportunidade pra estar à frente aqui dessa comunidade de MPPs isso convergia com um monte de coisa que eu estava fazendo fora da Microsoft também e aí tudo muda e acaba uma área potencializando outra e aí sem conflito de interesse óbvio tem que se respeitar tudo isso dá pra levar também então não tem regra e hoje eu prego muito você falou dos livros meu primeiro livro que é o Espírito de Startup tudo ao mesmo tempo agora era pra incentivar jovens a pensar no empreendedorismo como uma solução se está em crise se não está tendo emprego pensa de repente em criar o seu próprio negócio né e aí depois veio uma jornada com o Disup Talks muita gente estava se reinventando na carreira né e querendo conhecer a tecnologia enfim uma série de questões desculpa 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 interromper mas eu não queria essa posição que você colocou ali de incentivar o empreendedorismo né e dessa questão de que às vezes a pessoa perde um emprego pra entrar no empreendedorismo eu acho que é muito importante exatamente toda essa questão de incentivar até porque a gente sabe que no Brasil eu particularmente quando come eu levei muitos anos pra dizer que eu era empreendedora porque no meu mindset quem empreendia não era algo bom porque é o que a gente vive a cultura do Brasil né hoje a gente já está mais nessa febre de startup de empreender mas nós entramos atrás eu levei um tempo pra conseguir poder dizer eu sou empreendedora realmente tenho empresa tenho negócio e dentro desse ponto ali que você posicionou também que eu achei fantástico é essa discussão no qual você tem o seu trabalho você tem o empreendedorismo e o que muitas pessoas não sabem dentro da Microsoft a posição que você executa lá o conhecimento é como se fosse de um empreendedor porque você tem que gerenciar tantos papéis diferentes né seja por vezes às vezes negociando seja às vezes na linha de frente como program manager conectando com todo mundo então dentro da Microsoft existe uma área lá muito ampla que eu diria que cada um tem a sua empresa dentro da Microsoft fazendo esse mundo girar e muitas vezes eu mesma já tive momentos né tenho que eu tô trabalhando fecho um contrato com uma empresa tenho a minha empresa em paralelo tudo é uma questão de negociação de momento de vida do que que tá conectando com você naquele momento nesse momento eu quero entrar dentro dessa empresa eu acredito nesse propósito eu acredito nesse trabalho no que tá sendo feito num outro momento ah eu tô mais por ter o meu negócio tocar só aqui só aqui só aqui um monte de coisa né meu negócio quero tocar então são os momentos mas desculpa vai lá segue não exatamente do seu outro livro é não eu ia comentar exatamente isso pegando o seu ponto Viviane eu comecei a estimular muito nos primeiros dois livros né no Disruptalks ou no Espírito Startup esse essa visão de empreendedora olhar pro empreendedorismo como uma potencial solução pra sua carreira resolvendo o problema de outros né e fazendo algo que você tenha paixão de fato mas ao mesmo tempo como você falou aqui foi mudando né essa visão de quem é empreendedor e aí eu comecei a perceber que também começou a ter uma glamuralização muito grande de ser empreendedor e não é bem por aí startup não é loteria que você vai começar um negócio maravilhoso você vai pra uma live como essa aqui eu vendo jovens né falando assim não eu falhei falei feio falei rápido usando um monte de jargão batido pra caramba que a gente costuma ouvir mas eu falei peraí você falaria isso aí bonito assim sorrindo com esse né rosto maravilhoso aí com esse sorriso dizendo que é legal falhar na frente do cara que colocou dinheiro no seu negócio teve investimento não é bem assim são pessoas são negócios são business então e aí começamos a começar a divulgar um pouco eu comecei a pregar a questão do intraempreendedorismo tem muita gente empreendendo dentro das empresas de fato correndo atrás de orçamento fazendo parcerias vendendo a sua ideia e não só na Microsoft em diversas empresas aí isso ocorre e tem muito empreendedor que se diz empreendedor dono de um negócio que não tem os skills necessários pra isso então assim é importante quebrar um pouco desse paradigma não ficar repetindo só o que a gente tá ouvindo por aí e o melhor momento de mudar é quando você não precisa então aqueles de repente estão num emprego estável e tudo mais e de repente tem uma ideia ou tem uma paixão que tá aos poucos né tentando tirar da gaveta é o momento de quando você não tá precisando de fato daquilo ali como ah foi demitido e agora e agora você tem que tentar porque você não tem nada a perder mas tem né várias possibilidades a gente poder criando as parcerias corretas e sempre né juntos independente de ser sociedade ou não você tem que se ver né a sua startup conectada com o ecossistema ao seu redor não pode estar isolado tentando começar do zero pra vender a ideia tentar atrair investimento eu vi que tinha uma pergunta de um participante aí sobre bootstrap qual que era a melhor estratégia se era pegar em dinheiro de investidor ou não o importante vamos entrar nessa parte que eu é Ney vamos né e aí resumo só pra poder passar a bola pra gente poder entrar no painel mesmo eu tomei um gosto muito grande Viviane pelo terceiro setor acho que especialmente aqui no Brasil a gente precisa estar atuando pra impactar e gerar um pouco de oportunidades pra aqueles que não tem os privilégios que a gente tem então por isso a minha paixão pela atitude infinita transformando de fato uma ideia e um negócio que depois foi remodelada no passado pra entrar no esquema de mentoria mas especialmente capacitando jovens conectando jovens com profissionais e aí desse trabalho surgiram dois novos livros agora que estão estreando estão em lançamento vão ser publicados lançados agora em outubro que é o Tech Red e o Human Skills que a gente precisa formar a gente fala de startup todo mundo está inovando e tudo mais mas tem um monte de gente com uma falta ainda com alguns gaps sobre as inovações inteligências futuras quais são as áreas o que a gente pode potencializar de fato no presente pro futuro então essa é a ideia do Tech Red como preparando especialmente pessoas que querem empreender e jovens também que querem conhecer a carreira e que não se limitam a desenvolvimento de software a gente tem a área de ciência de dados que também tem um monte de desdobramentos dentro da área de dados e várias outras e aí eu tenho essa preocupação de tentar passar um pouco da minha jornada também de tudo que eu aprendi e venho aprendendo e ao mesmo tempo muita gente entra nas empresas ou utiliza o que tem de melhor das habilidades técnicas mas falta habilidades humanas é negociação é gestão do tempo é autonomia é persistência um bom empreendedor como você no seu negócio você já falou um pouquinho aqui mas é persistir não tem ideia tão mirabolante que vai atrair um monte de investimento e vai fazer do zero a um do dia pra noite é persistência que segue é você fazer o plano de fato é aprender um canvas pra fazer o modelo do seu negócio é verificar da onde vai se sustentar então é importante ter essa visão e desenvolver as habilidades humanas as habilidades interpessoais por isso que chega junto o Tech Ready e o Human Skills também eu não gosto de Soft Skills que de Soft não tem nada habilidades humanas e aí sim tomei muito gosto pela escrita mas com o propósito de compartilhar conhecimento e de fazer debates de participar de fóruns como esse aqui pra gente poder conhecer e conectar com cada vez mais pessoas porque continua acreditando muito no poder do People Chain que é esse universo que a gente está sempre conectado aqui e aprendendo e conhecendo coisas novas diariamente perfeito sensacional muito, muito obrigado por todos os teus insights que eu adorei concordo com todos os pontos de vista aqui não tem nenhum pra discordar nesse momento e nós estamos na nossa reta final aqui no nosso momento que eu enei gente esse bate-papo é sempre fantástico e a gente poderia passar horas aqui falando e compartilhando experiência como é bom eu vi uma pergunta aqui além dessa que o Glauco já trouxe e respondeu eu estou vendo aqui o Melch Carvalho tem uma dúvida em relação a terceirização da tecnologia de tecnologia um dos meus sócios tem background de tecnologia mas estamos em dúvida sobre aumentar o time de técnico queria saber se faz sentido correr atrás de mais um sócio ou terceirizo essa segunda pessoa o que mais acho que é essa pergunta quem se habilita a responder e ajudar o Melch nessa questão então posso falar rapidinho só um ponto de novo não tem resposta certa mas a minha recomendação como é o nome dele Mel é o Mel ou a Mel a Mel é que vocês tenham alguém seja um CTO alguém determinado uma pessoa que vá conhecer um pouco da tecnologia para poder conversar que você pode até terceirizar contratar enfim mas é preciso ter alguém que tenha esse know-how para não ficar refém desse fornecedor ou dessa empresa terceira então é importante ter o papel de pelo menos uma pessoa dentro do corpo da sua startup que conheça para que possa conversar e não ficar dependente daquele vendor daquele fornecedor que você esteja contratando caso terceirize perfeito mas alguém tem alguma opinião sobre isso eu até eu fiquei quando a Aline estava comentando você não vem da área de TI né Aline eu não sou da área de TI como é que foi isso para você na sua experiência que você recomendaria aqui nesse caso eu trouxe como sócio um diretor de tecnologia e trouxe também um diretor de marketing que fizeram um investing comigo um ano depois de eu já ter lançado a empresa então eu acordei com eles os percentuais para quem ficou conversando e não tem um caixa para investir esse é o caminho mais recomendado né você mapear sócios acordar com eles direitinho fazer um contato investing definir bem quais são as entregas que eles precisam de fazer e medir isso anualmente tendo a entrega concluída essa pessoa vai para o contrato social se não teve a entrega concluída vocês negociam uma data e aí você vê se você vai precisar demitir esse possível sócio ou vocês vão entrar num acordo ali para ver como é que avança porque a entrega é fundamental então se não tiver recurso o caminho que a gente startup usa é esse é trazer sócios que acreditam e abraçam o projeto tem um propósito similar e atualmente o que a gente faz é terceirizar muito as entregas de tecnologia como todos sabem a gente está vivendo um boom de desenvolvimento em tecnologia está muito difícil cada vez mais conseguir devs sócios na área de tecnologia eu já tenho o meu mas ainda assim é muito é muito trabalho para uma pessoa só então hoje a gente meio que o único caminho que a gente encontrou para avançar foi avançar em paralelo e aí a gente tem um fornecedor para site um fornecedor para um aplicativo um fornecedor para o sistema de gestão e a gente está passando a ser gestora de fornecedores porque infelizmente a gente ainda não consegue internalizar perfeito obrigada Fabrício Renata vocês querem opinar também sobre essa questão que é a vontade a minha opinião ela é bem parecida com o que o Glauter falou inicialmente nós terceirizamos e depois as pessoas que desenvolveram de fato acabaram saindo mas tinha uma pessoa que estava centralizando tudo isso que é a pessoa que está com a gente até hoje que enfim por ter o conhecimento permitiu com que a gente conseguisse evoluir a gente não ficou refém dessa situação então a minha opinião é muito parecida com o que o Glauter falou porque a gente vivenciou isso na prática no início eu acho que todas as pessoas estão bem alinhadas e o Glauter começou já falando não tem caminho certo depende do que você vai fazer o importante é você gerenciar esse risco e gerenciar esse risco é você garantir que o conhecimento está interno eu sempre desaconselho você terceirizar o seu core business porque acha você ter esse conhecimento fora é muito grande eu sou uma pessoa de tecnologia então foi mais fácil montar um time de tecnologia já de cara mas eu trabalho com terceirizados hoje também porque é impossível da gente atender tudo e nem sempre você vai querer internalizar tudo dentro da sua empresa então às vezes assim você vai querer desenvolver sei lá um sistema de gestão interna você não não quer aumentar o meu time para desenvolver isso depois diminuir o meu time por exemplo então você vai terceirizar alguma coisa desse tipo ou ter uma expertise que você não tem o meu único coisa que eu queria ressaltar do que você falou é que você estava pensando será que eu trago mais uma pessoa como sócia e trazer sócios é você trazer mais risco que é mais uma pessoa para sentar na mesa e tomar decisões você está disposto a tomar essa decisão com essa outra pessoa essa pessoa tem as habilidades que você quer como sócio diferencie bem o que é sócio que é uma pessoa que toma decisão com você de stock options por exemplo que é pessoas que acreditam em você e você quer dar a essas pessoas o risco o benefício do risco de ter uma vantagem depois então tem muitas pessoas que tem stock options que se a empresa der certo vão ter um benefício mas ser sócio é participar do processo decisório você tem que estar disponível para isso essa é o que eu considero é um grande erro muita gente fala preciso de um desenvolvedor vou dar sociedade para esse desenvolvedor e nem sempre essa pessoa tem a maturidade para ser sócio de uma startup com o risco que está envolvido e no final né Fabrício desculpa bebê pode ir lá não só ia complementar isso aqui no final os negócios quando alguns projetos iniciativas de um negócio dão certo é devido às pessoas e quando não dão certo é devido às pessoas também então no fundo é isso é sempre pessoas é importante demais esse pensamento para encaixar peças porque se não bate se você não tem uma sinergia com aquela pessoa como o Fabrício falou você coloca como sócio você vai ter um problemaço assim como receber investimento também não é um investidor querendo investir um milhão de reais ou de dólares na sua startup e você aceitar e aí quando você vai ver depois as clausas do contrato que ele vai te propor de repente ou que você não tem bem definido você vai virar empregado ou empregada você não vai virar mais aquele glamour de ser empreendedor acabou você vai ter um monte de coisa para entregar tem que se pensar muito calmamente as pessoas que você vai agregar ao seu negócio e os papéis perfeito e os contratos né se você decidir em seguir no caminho da sociedade ou seja contratação gente tudo tem tem que ter um contrato como base contrato cobrindo o MBA por quantos anos depois que a pessoa sair da empresa e tudo pensem às vezes é muito difícil tá é um exercício muito difícil mas é um exercício muito importante e se tudo der errado será que o teu contrato tá te cobrindo se a pessoa não entregar o sistema se a pessoa começar a ir totalmente contra o seu mindset da empresa seja como prestador de serviço mas muito mais no caso de sociedade eu acho que você tem que ter um resguardo muito maior eu vi que a gente tem também algumas questões aqui sobre investimentos que eu adoraria falar a Lime falou também na questão do pitch mas nós estamos com o horário estourando né eu tô adorando o nosso bate-papo tá fantástico mas o que eu vou fazer eu vou chamar vocês pra próxima sessão porque a próxima sessão o foco é discutir sobre investimentos e incentivos pra startups então próxima quarta-feira tem um time que assim tropa de elite que vai estar aqui pra discutir sobre investimentos eu quero ver se eu trago também a Lime numa outra rodada pra falar sobre entrega de pitch porque eu sei que a Lime tem bastante experiência também aqui junto com os demais quero agradecer a presença de todos especialmente dos nossos speakers muito, muito obrigada pela presença de vocês pelo tempo de vocês que eu sei que é extremamente precioso e por vir aqui compartilhar histórias reais mindset reais que vocês seguem na vida de vocês que também não é fácil a gente se abrir e a gente se expor e falar tudo o que a gente pensa então no fundo do meu coração muito obrigada muito obrigada a todos que participaram aqui com a gente sigam conectados que na próxima quarta-feira temos mais obrigada valeu pessoal abraço obrigada a todos uma boa tarde obrigada tchau 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 muito obrigada obrigada tchau tchau tchau